E aí, cambada! Aqui é o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui pra falar do primeiro e segundo volume da coleção de graphic novels da DC, que é lançada aqui no Brasil pela Eagle Moss. Primeiro e segundo volumes são Silêncio, do Batman. Segurar os dois aqui. É só Silêncio, saindo nos Estados Unidos entre 2002 e 2003. Ela é compreendida pelas revistas 608 a 613 do Batman, na numeração original lá, americana. Ela foi escrita pelo Jeff Leap e a arte é do Jean Lee. Pro início de uma coleção de graphic novels, eu acho um pouco duvidoso. Tem gente que acha uma das histórias mais consagradas do Batman de graphic novels. Eu acho regular, eu acho boa, eu acho que tem histórias muito melhores. Basicamente a história é o Batman sendo perseguido por um personagem escondido, assim, secreto, que vai sabotando ele aos poucos, até que tem um confronto final. Durante a história ele é ferido gravemente logo no início, e aí um personagem que é amigo de infância dele aparece, vai fazer uma cirurgia craniana nele. Daí pra frente se enrola, não dá pra contar muita coisa sem revelar, sem dar muitos spoilers. Só por esse resumo já dá pra saber mais ou menos quem é que tá perseguindo o Batman, né? As histórias do Jeff Leap praticamente sempre tem os mesmos elementos. Todos os personagens, a maior parte dos vilões que ele inventa são versões malignas dos heróis. Então o Silêncio, que é o vilão dessa história aqui, basicamente ele é tipo um Batman maligno. Ele é inteligente, ele planeja tudo, ele luta bem, ele tem muito dinheiro, então ele é um Batman perseguindo o Batman. Do jeito que ele fez o Hulk Vermelho. E a Supergirl Má. E tantos outros mais. Mas fora isso, a parte legal das histórias do Jeff Leap é que coisas acontecem, assim. Muita coisa acontece. Então, sei lá, aparece... Ele é o tipo de cara que não tá nem aí pra continuidade dos quadrinhos, às vezes é irritante, mas às vezes isso serve bem. Então, essa é uma das histórias que o Batman vai lá com a Superman. Porque o pessoal gosta de ver isso e eles colocam nas histórias. Não em todas, porque eles sabem que é exagero. Mas o Jeff Leap não tá nem aí, ele vai e coloca. Também é uma história que aparece o Jason Todd, que é o segundo Robin, que tinha sido morto, e ele reaparece nessa história. Apesar de que todas as condições são sempre dúvidas. Tanto a luta contra o Superman, como o aparecimento do Jason Todd. São cenas pra confundir o leitor, de certa forma, pra depois ele criar revelações mais pra frente. A crítica comum ao Jeff Leap é que, às vezes, as resoluções da história dele, principalmente do Batman, que tem que resolver mistérios, elas envolvem elementos que não são apresentados na história. Nesse caso, é verdade. Isso realmente acontece. Mas não é tão insatisfatório assim. Ainda assim, a história é boa. O Jin Lee também, ele tem uma arte excelente, traços muito legais. Mas ele tem duas coisas que ele usa o tempo todo, que são, assim, muito redundantes. Que é homem fazendo... Homem mostrando os dentes, né? Toda hora. E mulher com seios enormes. Isso aí é marca registrada dele também. Tem gente que gosta dele por isso. Mas eu acho que não tem necessidade, assim, né? O cara, ele é... Eu já vi ele desenhar todo tipo de corpo feminino diferente e ele consegue fazer o resto. Não precisa fazer esse fanservice em toda a história. Sei que são os fãs quem compram os quadrinhos, mas você também pode mostrar umas coisas legais pra eles. Apesar de tudo, é uma história bem legal. Em geral, dá pra você aproveitar bem ela. Apesar que eu acho que vão ter histórias bem mais interessantes aí mais pra frente. Eu vou tentar também fazer toda a história da coleção de gráficos novos da Eagle Moss, da DC. Você pode ver aí atrás que eu tenho várias ainda pra fazer. Essas aqui são só as do Batman, mas tem todos os heróis. Então vai ter muita coisa aí pela frente. É isso aí, pessoal. É só pra dar esses drops rapidinho. Como sempre, se você gostou do vídeo, deixa um like, subscribe, manda pro amiguinho aí. Bem-vindo ao Canavial. Valeu, hein?